Pra gente ficar feliz e curtir legal o som irreverente dos bebês! Agora vai ficar bonito, canta comigo galera, essa galera bonita com a gente, não é de novo? É isso aí, mulher! Vamos lá, galera! O bebê tá engateando, quase andando e já quer falar O papai tá te ensinando, o bebê vai aprender a andar O bebê tá engateando, quase andando e já quer falar O papai tá te ensinando, o bebê vai aprender a andar Diz que dá-da-dé, pá-pá-pá, mamãe, eu quero mamar Dá-dá-dá, pá-pá-pá, mamãe, eu quero mamar A mulher mais do cumpadre, mais nebê, tem cabelo no subá, que dá medo A mulher do cumpadre, carioca, tem um cheiro de farinha, de mandioca Diz que dá-dá-dá, pá-pá-pá, mamãe, eu quero mamar Dá-dá-dá, pá-pá-pá, mamãe, eu quero mamar Mãe, quero mamar Diz que dá-dá-dá-dá, pá-pá-pá, mamãe, eu quero mamar Muito bom, rapaziada, poxa vida, prazer em recebê-los aqui